Oi meus amores, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal, vocês estão vendo eu diferente O que que é? Será que vocês estão vendo eu diferente? Gente, que frio é esse? Olha como é que eu tô Eu tô usando óculos agora, como vocês podem ver, fiz meu óculos de grau que eu tava precisando Graças a Deus, tava enxergando muito mal, gente. Então, tô de óculos agora e tô de vez em quando Vocês vão me ver assim que eu peguei esse óculos hoje, então eu tenho que acostumar com ele Esse óculos, gente, ele é 2 em 1, ele tem essa lente de grau e tem a outra lente que ela é óculos escuro Depois eu mostro pra vocês, eu mostrei lá no Instagram, mas vou mostrar aqui porque temos gente que não me segue lá, né? Vou mostrar pra vocês o que que eu vou fazer e o que que a gente vai fazer também, que daqui a pouco vou fazer também as coisas com o Vilano Então, vamos lá pra esse vídeo que tem bastante coisa pra mostrar pra vocês Mas antes, já deixou joinha, já compartilhou, já se inscreveu, então vamos lá Amores, ó Tá uma bagunça aqui Eu vou tacar uma água pra minizar um pouco, né, gente? Por quê? Porque vai continuar fazendo sujeira, vai continuar fazendo bagunça, não tem como Só que aí ele não vai vir mais pra cá, né? Ó, aí fez muita sujeira aqui na porta aqui do meu quarto Agora vai ser o do Pedro pra lá, tá bom? É, eu vou mostrar aqui pra vocês o que que a gente vai tá fazendo hoje Eu vou ter que limpar todas essas massinhas que tá aqui, ó Deixar bem limpadinho mesmo, eu sei que depois o Vilano vai ter que lixar aqui Pintar, vai fazer o teto, vai dar uma sujeiradinha, né? Mas eu vou dar um tratinho primeiro, deixar um pouco mais limpo aí, né? E vamos lá que eu vou mostrar um pouquinho pra vocês Aí aqui, tá assim, ó Ó, toda essa bagunça, eu quero ver se eu pego daqui e dou uma geral, sabe? Às vezes consigo tirar essas coisas daqui desse lado que atrapalha Levo ali pra fora, vamos ver o que que eu faço Ó, o que que a gente vai fazer agora aqui? É, nesse quarto, nesse quarto aqui, né? Tem que fechar ali, ó, tá vendo? Vamos fechar e vamos passar esses conduítes tudo aqui também Pra deixar final de semana Tudo certinho pra ele começar na semana que vem Tá bom? E é isso aqui Vamos fazer essa arrumaçãozinha aqui E a gente vai fazer o que? Vamos sair porque a gente tem que comprar lajotas Porque eu não tenho essa aqui, a lajota fina Pra fechar ali em cima Porque o pedreiro já era pra ter fechado isso, gente Só que ele deixou, né? Aí abandonou a obra e aí, vocês sabem, né? Então vamos começar aqui Vou dar uma geral aqui Tentar organizar o máximo que eu consigo Tentar organizar o máximo que eu consigo Hold me close till I get up Thumb is barely on our side I don't wanna waste what's left The storms we chase are leading us And love is all we'll ever trust No, I don't want to waste what's left And on and on We'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays And on and on We'll go Through the wastelands, through the highways And on and on We'll go On and on On we'll go Música Fores, tudo limpo, ó, limpinho, gente, olha isso, tirei aquela areia, aquela terra que tava, sabe, ó, ó, limpinho, limpinho, a tia da esmita assim, né, que vocês viram no outro vídeo, ó, agora, gente, diz o Vilhela pra mim não mexer aqui, né, mas não sei, se eu mexo ou não mexo, eu vou acabar sujando tudo aqui, e com uns pingados, tá vendo, ó, de gesso, quando ele fez essa parte de cá e acaba pingando, né, pingou até lá embaixo, tá vendo, ó, tentei raspar com a espátula, mas não tirou tudo, não, coloquei até um plástico ali, ó, pra evitar fazer a mesma coisa, senão o corredor fica feio, né, até eu colocar piso, organizei bem, né, gente, deixa eu diminuir a imagem aqui, olha, arrumei bem, organizei bem, quero pôr esse vidro lá fora, ter passagem nesse corredor aqui livre, ó, não molhei muito ali por causa do gesso, e ali também o gesso, é isso, amores, devagarinho a gente vai pôr em ordem, né, vou ter que limpar outras vezes, vou ter que limpar outras vezes, aqui também, ó, entrou água, deu uma limpadinha também, e joguei naquele ralinho ali, ó, agora é esperar o Vilhela chegar, que ele foi lá no André, aí a gente vai pegar pra fazer o quarto aqui, eu mostro pra vocês, tá bom? Então, amores, ó, já compramos a lajota, como vocês viram, tá tudo ali, ó, agora é começar mesmo o quartinho aí, igual eu mostrei pra vocês, né, vamos finalizar, deixa eu prender aqui, ó, e agora é começar a mexer aqui agora. Amores, vou mostrar rapidinho aqui pra vocês, gente, o meu óculos novo já mostrei lá no Instagram pra vocês, ó, óculos de grau, já tá sujinho ali, vocês tão vendo, né, que eu tava usando, mas olha aqui, gente, suja muito, né, ó, aí ele vem com esses três, gente, ó, vem com de sol, tem que limpar, vocês tão vendo aí, e esse aqui que é um vinho, aí você tira, que ele é de imã, tava precisando muito, gente, comprar um óculos de vista, sabe, minha vista tava já meio embaçada, ó, e esse vinho, olha que lindo, gente, que lindo, ele vem três em um, aí esse aqui foi o mais que eu gostei, essa estampinha, de oncinha, e esse aqui eu tava usando, vou dar lavadinha, e outra coisa que eu ganhei, gente, eu ganhei isso aqui de presente da Bia, do André, meus vizinhos aqui, vocês conhecem, que eu sempre mostro vocês no Instagram, né, ela me deu essa pipoqueira linda, ó, vermelha, da Britânia, ó, pipoquinha até três minutos, muito linda, amei, já inaugurei, mostrei pra vocês lá no Instagram também, eu fazendo pipoquinha aqui, ó, você liga ela aqui, ó, bem legal. Ô, vida, quando você subir, traz a pá pra mim? Traz o quê? A pázinha? A pázinha de lixo? É. Ó. Tá aí na lavandeirinha. Toma. Ó, que tá assim, o que que a gente vai fazer, gente? Vamos nivelar todas essas caixinhas, deixar já presinha, sabe, pra facilitar aqui pro cara, deixar tudo certinho no esquadro, certinho. Ó. Então, Vila, ela quer deixar tudo certinho no esquadro, que ele vai pegar aqui amanhã no quarto do Pedro. Ó, esse Lazyzinho, hein, amor? Tá te salvando, hein? Ó, gente, vamos começar já aqui, Vila vai nivelar tudinho, ó, que ele consegue ter um controle, ó, porque o Lazy pega o quarto todinho, ó. E aí não tem erro de deixar a caixinha no nível certinho, né? É. Aqui no quarto da Yasmin, eu tô limpando, ó. Se você é o carrinho, pode jogar sujeira aqui, ó. Ó. Tô limpando tudo. Essa sujeira, ó. A diferença é lá limpinha, ó. A diferença. Tô limpando tudo que é só, porque tá vendo que ainda tá bastante, ó, sujeirinha. E eu tô limpando assim a caixinha também, tá vendo? Bastante sujeirinha massa. Ó. Aí eu tô dando um trate. Olha como tá limpo ali os cantinhos. Tá bem limpinho. Vou pegar aqui o banheiro também, ó. Pra limpar. Tirar tudo, ó. Sujeira. Depois eu mostro vocês o resultado, tá bom? Ó, tá bastante massa grudada, tá vendo? Ó, as beirinhas aqui, ó. Ó. Então eu vou tirar, gente. Como a janela fica aberta, se não vem o vento aqui, joga tudo aqui pra baixo, né? Mas tá lindou. Ó, já tá secando bem, ó. Ai, gente, que sonho. Ó o nicho da Yasmin, que lindo, gente. Tá até desfocando, tão branco que tá. Acabei, amores. A mão toda cheia de pó. Agora eu vou tomar um banho, né? Que não dá, não. Ó, todas as caixas limpinhas, a chama aquela lá, ó. Tudo limpinha, tudo cortadinha ali também, ó. Isso aqui é uma caixa maior porque ficou as coisas da internet aqui, dá. Esses fios é tudo da internet. Depois passar todo o fio aqui, o Vilela já pegou. Vamos ver se o Vilela começa a mexer aqui. Ai, tô animada, gente. Ó, isso aqui não sai. É a mancha que ficou mesmo. Rebocar esse banheirinho e aí a gente vai fazendo. A gente vai sair agora pra minha irmã que ela chamou a gente pra almoçar lá. Ó o tanto que eu tirei aqui. Olha o tanto. O Vilela falou que eu sou aquela que a pessoa vai sujando e eu atreco a vassourinha e a pá limpando. Ai, pior que eu sou assim, gente. Aí a gente vai sair pra almoçar, aí mais tarde a gente vai pegar aqui, ó. Que eu falei pra vocês, né? Pegar aqui e pegar nesse outro aqui. Então, a gente vai dar uma saidinha. Já, já a gente volta, hein? Oi, meus amores. Bom dia, amores. Já estamos aqui dia seguinte. Não pegamos no quarto do Pedro, como eu falei pra vocês. A gente acabou chegando a tarde da minha irmã e aí acabou ficando com preguiça também de mexer à noite. Mas depois, quando o Gisele foi embora, aí eu mostro pra você. Porque ele vai fazer só a parte de cima, né? A parte de baixo que é mais tomada. A gente vai finalizar depois. Então, amores, vamos lá que eu vou mostrar pra vocês lá. O Gisele já tá lá mexendo o quartinho do Pedro. Tô muito ansiosa. Então, vamos lá. Olha o quartinho do Pedro. Quando ele chegar vai ficar todo feliz. Quando ele chegar da escola vai ficar todo feliz vendo o quartinho dele. Tá ali. Já tá ali. Agora, vou mostrar pra vocês. Eu não filmo muito assim, gente, quando ele tá, porque eu não quero atrapalhar ele, sabe? Aí, ó. Vou mostrar aqui pra vocês aqui. Bagunça que já tá que eu limpei tudo, né? Tudo bem. É assim mesmo. Ó. Muito bom. Muito, muito bom. Ó, a parte de cima ele fez tudo. Oi. Olha, gente. Mãe, tá lisinho. Tá, amor. Sai de cima, mamãe. Não fica por na mão. Não, não é isso. O que que eu vi lá ela vai pegar? Dá umas fechadas nesses negócios e nivelar certinho. Pra facilitar aqui pra ele. E tá assim, filho, seu cortinho. É, deixa aí, filho. Mexe. Ó. É assim que a parede já viu ficar? Uhum. Tem que pintar, hein, amiga. Eu quero ir no tema do banguela. Tema do banguela? Dos... É, filho? Só gosto. Quer o papel de parede que a mãe põe no tema do banguela? Sim. Hum, meu amor. Caralho. É que o outro deles. O outro desses. Você gosta do banguela? Gosto. Mãe vai pôr então, tá bom? Ó. Então, gente, ficou assim. Ficou lindo, né? E depois eu mostro o resultado desse quartinho aqui pra vocês finalizarem. Nesse vídeo eu já mostro pra vocês. Ó, gente, lisinho, ó. Lisinho. Nossa, lisinho. Meu quarto era assim. Nossa, que sonho, né, filho? Ali nasceu que fechou. Mãe, olha como é que era. Agora eu olho como é que era. É, você tá feliz? Fala aqui pro povo. Qual é a sensação? Fala pra mamãe. É muito legal. Muito divertido. Eu vou ter meu quartinho. E a gente agradece quem? Olha aqui pra mãe. A gente... A gente agradece quem? Deus. É, Deus, né? Ter conseguido, né? Ai, gente, que felicidade. Nós já vamos mexer aqui? Fila, só tá terminando o serviço ali. Logo, logo tá assim, filho? Só aqui. Logo, logo tá aí também. Ele passou ali, ó. E aqui ele não passou. Deixa eu ver. Ó. Aqui ele não passou. O quê? Ah, ele vai tirar a régua que tá aqui ainda. Acho que amanhã é que ele finaliza isso aqui. É. Mas olha quando você fica lisinho. É. Depois eu vejo com ele se vai atrapalhar. Eu tenho que tirar essas coisas aqui. É. É. Aí nada que é nosso, né? Não. Vamos lá. 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 Obrigado.